O impacto do uso abusivo de agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente é o tema de uma audiência pública que acontece hoje em Cascavel. A audiência que é realizada pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal em parceria com o Ministério Público do Paraná. A Rebeca Branco e Maicon Peregrino trazem agora mais detalhes desse evento. Acompanhe na tela. Em anos a produção na propriedade da Ângela é diferente. As hortaliças, mais do que bonitas, são agora saudáveis. Sem o uso de agrotóxicos, ela só conta benefícios para a produção e saúde de quem consome os produtos. Quando você opta por produzir alimento saudável, sem o uso de agrotóxico, você tem que ter um outro entendimento sobre o que é o alimento, como aquele alimento vai se relacionar com o ambiente. Então você tem que mudar totalmente. Mas a mudança para a produção sem ou com pelo menos menos químicos ainda é tímida. Tanto que a produção de agrotóxicos em um ano aumentou 30% no Brasil. Na Prefeitura de Cascavel, o tema foi debatido em uma audiência pública que visa propor a diminuição do uso de agrotóxicos na região oeste do Paraná, que é destaque nacional em produção agrícola. As medidas que nós vamos adotar com a administração, com a sociedade civil organizada é, primeiro, criar o mercado, segundo, ampliar a produção de produtos livres, terceiro, fiscalizar a produção dos produtos com agrotóxico, quarto, tornar claro ao consumidor o que é sem agrotóxico, o que é com agrotóxico, isso tem que ser dito, inclusive na gôndola, isso tem que estar ofertado, e, finalmente, tornar acessível economicamente a população e rentável para o produtor. Uma das propostas também é começar o uso consciente nas escolas. Menos agrotóxicos e mais orgânicos pode ser a soma perfeita para a saúde dos pequenos. Existem projetos muito interessantes em Marchalcão do Rondon, em Missal, na perspectiva da merenda escolar municipal, ter a obrigatoriedade de 30% de agricultores orgânicos do município. Você criaria uma economia local fortalecida para esse produto orgânico, que, ao mesmo tempo, garantiria comida saudável para as crianças e teria um terceiro setor. De maneira tangencial, você combateria o uso de agrotóxico, porque, obviamente, o produto orgânico não se usa agrotóxico. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Em apenas um ano, já chegamos a investir 10 bilhões de reais nos químicos. Estima-se que, por ano, o brasileiro consome pelo menos 7 litros de agrotóxicos indiretamente por meio dos alimentos. A grande preocupação é porque pesquisas indicam que o uso da substância pode favorecer o desenvolvimento de doenças como câncer, infertilidade, alergias, problemas hormonais e ainda cardíacos. A minha preocupação maior, aí eu vou falar agora não como pesquisadora, mas sim como ser humana, como cidadã, que tem fatos, tem um levantamento de fatos. Eu me preocupo, sim, com a geração atual, mas me preocupo com as gerações futuras, com as crianças que estão nascendo hoje ou que vão nascer daqui a 20 anos. Elas vão estar se alimentando, basicamente, de agrotóxicos. O debate da audiência foi oficializado e o documento com as propostas de novas práticas quanto ao uso dos agrotóxicos será encaminhado aos governos municipal, estadual e federal. Legenda Adriana Zanotto